...e falamos em Adesânia subir para os meio pesados. O Adesânia não foi no meio pesado o que o Anderson fez das duas vezes que subiu para o meio pesado, né, cara? Caralho, o Anderson era esquisito, né, Bruno? Demais. Que porra! Só ele ter empatado, assim, foi um empate, né, ninguém ganhou. Cormier? O Cormier já foi uma coisa assustadora. E não era mais o ápice do Anderson, hein? Exatamente. Ali foi assustador, irmão. Exatamente, ele era um super atleta, um cara que... Eu me referia ao show, ao baile no Forrest. Pô, aquilo foi uma... E, cara, esse Forrest Griffin, ele é um cara muito duro. Já lutou aqui no Brasil, finalizou a Iberésia. Ele é um cara que, pô, finalizou o Shogun, a Astéria de Shogun no UFC. Tem um gás animal que falam... Tem um gás animal, mas parecia uma criança. Parecia uma criança. Entrou meio que... Parece que entrou até meio intimidado, né? Mas é... O Anderson sempre foi um cara brilhante. As poucas vezes que a gente... Uma vez, eu lembro bem, foi na Austrália, quando ele lutou com... Eu lutei com o Matsui e ele lutou com o Jeremy Horn. Cara, ele... Primeiro round, o Jeremy Horn bem botou ele no ombro, derrubou e tal. Ele já sentou e se concentrou. Ele é um cara que tem a cabeça muito forte. Foda. Para você destabilizar o Anderson emocionalmente... É muito difícil, né? Eu ainda não vi. Ainda não vi. Ele realmente é um cara que... Tem garrafa para vender. Magrinho, fala fino, mas o bicho é... O bicho é de guerra, entendeu? Magrinho, fala fino, mas é de guerra. É de guerra. É de guerra. Não recua. E ele agora com o Jake Paul, hein, cara? Então... O moleque é forte, cara. É o teu negócio. Novinho. Qualquer um, qualquer pancada que entrar ali, né, cara? É. Pô, pode acontecer, né? Estou torcendo para ele, lógico. Sim. Mas o garoto tem a juventude do lado, tem a pujança do lado dele, né? É. E vamos ver, né? Vamos ver. Sim. Estou torcendo para ele, mas... Ele é o favorito, na minha opinião. Mas o Jake Paul é muito novo. Sim. E vem lutando boxe. É só boxe, né? Só boxe. Só boxe. Um chute reto, muito poderoso, né? Sim. Então, assim, ele vai ficar limitado só com as mãos, né? Então, assim... Qual que é o...